Caber Diffusion Seis prestações de 2.990 Qualquer um desses, olha que blazer lindo E tem também a calça pra fazer terno Blazers assim, que um homem vestido com esse fica um verdadeiro arraso Camisa Hum, amassou um pouco Camisa, tricolina e braço de pérola Ela mandou abrir uma só, mas olha Olha o que tem de cores, olha o preço Seis prestações de 999 Tricolina e braço de pérola Agora dá licença, mulheres Conjunto em sedapura, olha, sainha apareceu com a blusa, é quanto? Seis prestações a partir de 999 Dá uma olhada, nesta saia com essa regatinha, lindíssima Essa aqui o que é? Coisas de Laurinha Calça transparente, coisas de Laurinha mesmo Passa É esse, onde eu ponho esse? Onde eu vou com esse? Conta Esse é muito especial Gente, é lindíssimo, né? Agora onde eu vou eu não sei E o Réveillon tá aí, olha os brilhos, quantos brilhos E esse de cafetar Gente, a loja tem cinco departamentos, tudo pra você Vem correndo Caber Diffusion, Rua Antônio de Moisés Juárez 1427, continuação da Naminha da Maracanã 531 70 24, domingo Eu vou liquidar a loja inteira Fica quieto, das 9 às 18, promoção até 4 Vem porque senão ele me importa Sim